E olha aí fio corintiana, o Corinthians entrou na briga por mais um meio campista aí do futebol brasileiro e disputa o jogador com o rival do Corinthians fiel Olha só que o Corinthians quer trazer para o Parque São Jorge Mas antes, deixa o like pra fortalecer o canal Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva Canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o Timão E bora pro vídeo fio corintiana É fio corintiana, o Corinthians aí a todo vapor aí no Mercadão da Bola E a notícia desta segunda-feira é que o Corinthians entrou na briga para ter o Caio Alexandre fio E está disputando o jogador com o Palmeiras e com o Bahia fio E pode contratar aí o meio campista que tem apenas 24 anos Foi um dos destaques né, da equipe do Caio Alexandre O Voivoda, treinador do Fortaleza, já disseminou vários elogios aí pelo meio campista do Fortaleza E agora o Augusto Mello quer trazer ele para reforçar o meio campo do Timão fio A concorrência não é fácil, o Palmeiras está na parada com muito dinheiro O que vai pesar muito seria a decisão do jogador fio corintiana Mas tendo isso em vista, o Caio Alexandre é uma boa opção aí para o meio campo do Corinthians? Deixa a sua opinião aí nos comentários abaixo Vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago aqui no canal Tamo junto, forte abraço E vai Corinthians! Tchau